Lara abriu a terceira garrafa de vinho, olhou para as outras duas já vazias sobre a pia e resmungou. Caminhou sem vontade até o seu sofá, sentou-se e apertou o play no controle remoto. Na tela surgiu sua imagem de 13 anos atrás, em seu último filme. Os cabelos negros pintados desciam pelos seus ombros. O enquadramento ressaltava o verde de seus olhos, que também já não pareciam atraentes. Na época estava com 44 anos, mas ainda sentia-se cheia de vigor, apesar de tudo. O ator com quem havia contrassinado Ted Castro tinha 23 anos apenas, mas já se mostrava como uma futura estrela no ramo do entretenimento adulto. Lara soube posteriormente que ele não queria fazer a cena com ela. Tinha sugerido uma atriz mais jovem. O estúdio precisou aumentar seu cachê para que ele aceitasse. Moleque metido à besta, disse Lara, entornando todo o conteúdo do copo num só colhe. Lembrou-se que ao fim das gravações, o jovem astro procurava se manter distante dela, enquanto fazia de tudo para agradar as novatas siliconadas e inexperientes. A veterana nada dizia, convencia-se mesmo de que era uma diva do cinema erótico e que não precisava dar atenção de principiantes, mas nem mesmo ela acreditava naquilo. Seu tempo estava passando, não se preocupava com o futuro. Havia feito um bom pé de meia quando estava no auge. Seu ex-marido, o diretor Ivo Falcão, era um homem maduro e experiente que a convencer a investir em imóveis. Lara sorriu ao pensar em Ivo. Sentia muita falta dele. Não como marido, mas como companhia. Aquele homem não ligava para besteiras moralistas. Mesmo enquanto estavam casados, Lara estrelou três de seus filmes que foram muito bem sucedidos. Ele próprio buscava os atores mais famosos para trabalhar com a esposa e dirigia cada cena como se estivesse em uma superprodução. Filmaram na Itália, na Holanda, na França. Ivo era conhecido como Spielberg do pornô. Tudo ia muito bem, até que Lara passou a acreditar que poderia voar ainda mais alto sem a ajuda dele. O divórcio, no entanto, foi tranquilo. Ivo permitiu que ela ficasse com a casa e não exigiu nada. Uma semana depois, estava envolvido com outra atriz, bem mais jovem que ela e igualmente promissora com quem vivia até os dias de hoje. A tentativa de Lara de montar a própria produtora foi infrutífera. Ela não tinha aptidão para os negócios e seus filmes se revelaram verdadeiros fracassos, tendo ela como diretora. Pagou o cachê excessivo para atores incompetentes, bancou roteiros esdrúxulos, fracassou por completo. Quando percebeu, estava viciada em cocaína. Chegou até mesmo a vender um de seus imóveis para bancar aquele vício. Mais uma vez, então, coube a Ivo vir em seu auxílio. Ele internou na reabilitação, pagou suas dívidas e denunciou os fornecedores que abastecia de drogas. Foi quando ela ficou sabendo que ele seria pai. De volta à sua casa, Lara tentou recomeçar. Falou com diretores conhecidos, ligou para antigos colegas. Ninguém, no entanto, se dispôs a ajudá-la. O próprio Ivo estava deixando o ramo. Assim como ela, ele tinha diversas posses e podia muito bem viver sem trabalhar. Mudou-se para os Estados Unidos com a mulher pouco antes do nascimento do filho. Lara lembrou-se de todas as vezes que o ex-marido tentou convencê-la de afastar-se do mercado erótico para viverem tranquilos com o que haviam juntado. Mas ela mesma não quis. Para Lara estar diante das câmeras era bem mais que trabalho. Ela gostava de ser desejada, cobiçada, ter certeza de que todo mundo, diversos homens sonhavam com ela. Mas, no entanto, agora estava ali, sozinha, sem trabalho e ficando velha. Já havia postado para todas as revistas masculinas mais famosas. Mas agora, essas mesmas revistas faziam charges e piadas com o nome dela. Concentrou-se novamente na TV, onde ela e o ator faziam a cena numa banheira de espuma. Teve a impressão de que aquele rapaz parecia pouco à vontade quando a tocava. Pensou nesse instante em atirar o copo contra a TV, mas se segurou. Apenas desligou o aparelho. Apanhou então um convite na mesa de centro. Havia recebido aquilo há dois dias, mas ainda não havia confirmado, mesmo sabendo que iria. Havia sido chamada para uma convenção de fãs. Teria de dar autógrafos, posar para fotos, seria cortejada. Pegou o celular e descou o número de cor. Ao ser atendida, falou sem esperar a resposta. Eu vou. Pode confirmar. Desligou e fechou os olhos. Realmente perder a beleza não é fácil quando se tem apenas ela na vida. O evento estava lotado. Homens e mulheres circulavam de um lado para o outro. Ao contrário do que Lara pensava, a imprensa estava toda lá. Acreditou que somente os veículos de mídia dedicados ao entretenimento adulto compareceriam. Espantou-se ao ver os carros de grandes emissoras. Na hora, imaginou-se dando entrevistas e sendo fotografada. Seria a oportunidade dela de ser redescoberta por um público mais jovem e com acesso à tecnologia. Talvez até fosse convidada para programas de TV. E por que não, quem sabe, até um reality show? Logo que desembarcou do Uber, uma jovem de cabelo rosa usando um crachá do evento se aproximou falando. — Senhora Lara, por favor, me acompanhe. A jovem foi a única a se dirigir a ela. As pessoas que circulavam por lá não deram sinais de reconhecê-la. Passaram por uma porta lateral, guarnecida por um segurança alto e corpulento. Após caminharem um pouco, chegaram até uma pequena mesa. Na parede havia cartazes de dois filmes de Lara. Um deles chamava Desejo Selvagem. Fora um dos projetos fracassados de sua produtora. Para sua tristeza, não havia ninguém esperando por ela. As pessoas estavam em outros estandes, bajulando atrizes mais jovens ou garotões bombados. Sobre a mesa, haviam folhetos e revistas e uma plaqueta com o nome de Lara escrito em vermelho. — A senhora fique por aqui, ok? Daqui a pouco as pessoas perceberão sua presença e virão — disse a jovem. — Meu nome é Michelle. Qualquer coisa é só pedir para alguém me chamar. — Mas que vergonha! Ser chamada de senhora num evento erótico? Passavam-se das seis da tarde quando Lara decidiu que não queria mais se humilhar. Iria embora. Procurou com os olhos ao redor tentando encontrar Michelle, mas não a viu em parte alguma. Quando retirou sua bolsa do encosto da cadeira, ouviu uma voz logo atrás de si, dizendo — Olá, Lara. Quando ela se virou, se deparou com um homem que devia ter uns cinquenta anos. Era calvo e tinha uma barba avermelhada. A camisa que ele usava tinha o rosto dela estampado e ficava apertado em sua barriga. Ele tinha um punhado de revistas debaixo do braço e trazia uma mochila às costas. — Quem é você? Perguntou Laura, mal-humorada. — O homem pareceu sem jeito. Olhou para baixo encabulado e lhe respondeu. — Meu nome é Pedro. Eu sou seu fã. Um número um. Adoro seu trabalho. Lara estava usando um vestido de decote avantajado que ele encarava sem disfarçar. Ela sorriu e falou para ele, mas calma. — Ora, Pedro. Então venha. Se aproxime. Me deixe olhar para você. Ele deu dois passos à frente sorrindo sem jeito e estendeu a ela as revistas. Eram exemplares de todas as publicações em que ela havia sido capa. Até mesmo revistas de fofoca. Lara pegou as revistas e colocou sobre a mesa. Sentou-se novamente e fez sinal para que ele fizesse o mesmo. Começou então a assinar. — Você tem todas, Pedro? Perguntou ela para quebrar o silêncio. — Eu tenho, sim. Desde criança acompanho sua carreira. Até chorei quando você se casou com aquele diretor. Lara riu com o que ele tinha acabado de dizer. — Pois é. Para sua alegria já me separei há tempos. Pedro assentiu. Agora ainda mais encabulado falou para ela. — Sinto falta dos seus filmes. Você devia estar de volta ativa. Lara ergueu os olhos para ele ainda segurando a caneta e falou. — Agradeceu o afeto, Pedro. Mas eu já não sou a mesma. Envelheci. Quando Lara abaixou os olhos novamente para a revista, Pedro empurrou sobre a mesa um objeto circular trabalhado com pequenas pedras azuis. Aquilo lembrava safiras. No centro havia um estranho símbolo que lembrava um tridente. Um estranho arrepio percorreu seu corpo ao ver aquilo. — O que é isso? Ela perguntou. — Você acredita em alguma coisa, Lara? Em Deus? Reencarnação? Algo assim? Lara não entendeu o que aquilo tinha a ver com um estranho objeto, mas mesmo assim respondeu. — Sim. Fui criada como católica, mas nunca dei muita atenção. Mas o que isso tem a ver com esse objeto? — É um medalhão de poder, Lara. Ele pode realizar qualquer desejo. Pode fazer qualquer coisa, mas existe um preço. Lara riu para ele e balançou a cabeça. — Olha, Pedro, você parece ser um bom rapaz, mas eu não acredito nessas coisas. Eu sou uma atriz pornô aposentada. Acho que Deus, ou Alá, ou os espíritos, sei lá como você chama, tem pessoas muito melhores para se preocupar, não acha? Ela então empurrou o objeto de volta para ele, que sacudindo a cabeça falou. — Por favor, fique com ele. Era de meu pai. Ele fez a vida com isso. — Sei que você pode me achar um idiota, mas a minha adolescência foi um lixo. Eu tinha apenas você, suas revistas, seus filmes. Acredite em mim. Você pode brilhar. — Lara encarava o homem. Olhou fundo em seus olhos tristonhos. Percebeu que ele parecia prestes a chorar. — Tudo bem, Pedro. Eu fico com seu presente. Mas se ele é tão poderoso, por que você não usou em seu benefício próprio? Ela viu então uma lágrima descer pelo rosto dele. — Porque ele exige merecimento. Minha vida sempre foi medíocre. Sou um fraco. — Covarde. — Acredite. Eu tentei. Lara sentiu pena daquele homem. Terminou de autografar as revistas e pôsteres e se posicionou ao lado dele para tirar uma foto. Depois deu-lhe um beijo na bochecha, deixando uma grande marca de batom. Pedro sorriu tímido. Antes de sair, falou. — Use o amuleto. Deseje com vontade. Se precisar de mim, basta procurar na internet. Tenho um blog dedicado a você. Ele então se virou e saiu, arrastando os pés. Lara apanhou o medalhão e fez um gesto negativo com a cabeça. — Pobre coitado. Pensou ela. — O que é que não fazem para se sentirem bem consigo mesmo? Guardou então o medalhão na bolsa e deixou aquele pavilhão. Chamou um Uber e ficou esperando. Em nenhum outro momento, nenhuma outra pessoa se aproximou dela. Já em casa, Lara atirou-se no sofá, sentindo os pés doloridos. As costas das mãos dela também doíam por assinar tantas vezes. Lembrou-se que a médica havia dito que estava com artrose nas juntas. Olhou a si mesma no reflexo da TV. A beleza já tinha ido embora, cedendo o lugar a uma aparência muito cansada. Pensou então nas palavras de Pedro, insistindo para que voltasse a fazer filmes. Ao pensar nele, lembrou-se do medalhão que lhe lidera. Retirou-o da bolsa e examinou melhor. Havia uns símbolos desconhecidos gravados ao redor do tridente dourado. Reparou-se que no verso havia o desenho de uma estranha arrona. Seu admirador parecia mesmo acreditar que aquilo concedia desejos. Lara segurou firme o objeto entre os dedos e disse em voz alta. Eu desejo ser linda novamente. Uma onda de choque percorreu os braços dela e fez com que o medalhão caísse sobre o tapete. Assustada, ela olhou em volta. Mas que sensação estranha era aquela? Apanhou o objeto do chão e subiu para o quarto. Precisava tomar um banho e se deitar. Estava exausta. Quando Lara acordou, olhou para o relógio no criado mudo. Já se passava das 11 horas da manhã. A luz do sol atravessava as cortinas brancas do tecido fino. Ela espreguiçou-se esticando os braços. Como de hábito, caminhou até o banheiro. Se colocando diante do espelho para remover os cosméticos que usava durante o sono. Mas conforme passou a esponja, começou a notar as diferenças. A pele de sua testa estava lisa, sem nenhuma marca. Tocou a pele com a ponta dos dedos. Parecia suave. Continuou com a remoção, deixando a esponja de lado e enxaguando com água morna. Quando olhou para o espelho novamente, sentiu o coração palpitando. Não havia uma única ruga ou marca de expressão em seu rosto. Todas as olheiras haviam desaparecido por completo. Permitindo com que seus olhos verdes brilhassem novamente. O nariz parecia redesenhado. Os lábios rosados e bem delineados não tinham defeitos algum. Trêmula, Lara correu até o espelho de corpo inteiro e tirou a camisola, deixando-a cair no chão. Seus seios estavam firmes, plenos. A pele da barriga estava lisa e livre de todas as estrias. Por um momento, ela se sentiu como se tivesse voltado no tempo. A pele estava completamente sedosa. Os músculos firmes. Na fronte, os cabelos grisalhos haviam desaparecido. Lara caiu no choro. Não conseguia crer no que via. O amuleto tinha um poder real. Ele a tinha rejuvenescido. Correu as mãos pelo próprio corpo, sentindo a vitalidade como há tempos não sentia. Uma energia parecia percorrer suas veias. Sentiu-se então viva de uma forma inexplicável. Lara vestiu-se e saiu. Dirigiu a esmo, satisfeita em passear num dia tão bonito. Pendurou o medalhão numa corrente de prata. E ele agora repousava entre seus seios apertados no decote. Adentrou o estacionamento do shopping, pois precisava fazer compras. Não queria mais aquelas roupas de senhora. Voltou a ser a mulher sensual que sempre fora. Andando pelos corredores, percebia mais uma vez os olhares e gracejos. Rapazes acompanhados das namoradas se viravam pra olhá-la, sem se preocupar com a reação das parceiras. Era tudo o que Lara queria e que precisava. Voltou pra casa por volta das quatro da tarde. Mesmo tendo caminhado por tanto tempo, ela não se sentia cansada. Ligou a TV e por acaso o telejornal transmitia a cobertura da convenção em que ela esteve e onde receber aquele medalhão. Viu ali várias atrizes da nova geração, artificiais parecendo mais com bonecas. Eram tão jovens e cheias de plásticas e procedimentos. Elas sorriam de uma forma mecânica para as câmeras. Ao serem entrevistadas, ofereciam respostas insossas. Não tinham nenhuma personalidade. Eram vazias. De repente, a imagem mudou para uma entrevista de um homem de no máximo 30 anos. Ele usava uma camisa azul apertada, que ressaltava seus grandes músculos. O rosto era bem definido e o cabelo penteado pra trás lhe dava um ar de homem mais maduro, mesmo sendo ainda jovem. Lara então reconheceu. Era Ted Castro, o mesmo ator iniciante que a desprezaram anos atrás e que só aceitou trabalhar com ela após ter o seu cachê dobrado. Lara se sentiu humilhada ao saber daquilo. Ainda mais quando leu as entrevistas que lhe havia dado após o filme ser lançado, onde ele a chamava de tia ou aquela senhora. Aparentemente tinha crescido no ramo. Estava se preparando para dirigir o seu primeiro filme, onde também faria o protagonista. Iria contracenar com três das mais cobiçadas atrizes da atualidade. Ele contava sorridente a repórter sobre seus planos futuros e dizia que em breve abriria sua própria produtora. Lara cerrou os lábios em fúria. O novato arrogante estava chegado onde ela jamais havia chegado. Tudo estava dando certo para ele. O mesmo garoto que a chamou de velha e que a tocou com frieza e desdém. Lara não percebeu que segurava o amuleto apertando firme entre os dedos. O rancor queimava em suas entranhas. Ted saiu da cama. Tentava não fazer barulho. Enrolou um lençol na cintura e caminhou até a porta. Antes de deixar o quarto, olhou para as duas garotas que dormiam, abraçadas em sua cama. Sorriu para si mesmo. Realmente as pessoas faziam de tudo por sucesso, status e dinheiro. Ele mal conhecia aquelas garotas. De uma sequer o nome lembrava. Fechou a porta com cuidado. Se acordasse, iriam querer conversar. E ele não tinha ânimo algum para ouvir besteiras. Já tinha conseguido tudo o que queria daquelas duas. Após prometer um lugar em um de seus futuros filmes. No banheiro, Ted se olhou no espelho. A noite tinha sido muito agitada. Estava com olheiras profundas e arrocheadas. A cabeça dele latejava levemente. Sentia-se exausto. De repente, sentiu dormência nas gengivas e um gosto estranho na boca. Ao cuspir na pia, viu que havia sangue em meio à saliva. Sentia então algo rolando sobre a língua. Abriu a boca e olhou no espelho. Foi quando ele viu que toda sua arcada dentária parecia sangrar. Girou a torneira e encheu a boca de água. Quando cuspiu novamente, três de seus dentes ficaram parados no ralo. Enquanto a água avermelhada de sangue escorria. Apavorado, Ted olhou de novo para o espelho. Mas a imagem que viu o fez gritar. Se o rosto estava carcomido, riscado por rugas e marcas profundas e acentuadas. Era o rosto de um homem velho. Os olhos fraquejaram, cobertos por cataratas que os recobria progressivamente. Ted começou então a sentir dores por todo o corpo. Os braços dele, antes musculosos, pendiam flácidos e esquecidos. O lençol se soltou da cintura, revelando uma nudez esquelética e doentia, coberta por manchas hepáticas. Prostrado ao chão, Ted viu as mãos se cobrirem de atrofias e os dedos se entortarem dolorosamente. Em poucos minutos, seu corpo envelheceu décadas. Ele não sabia o que pensar. A voz já nem saía pelos lábios ressecados. Seu coração enfraquecido foi parando então lentamente, até que não batia mais. Tudo o que restou no chão daquele banheiro foi um cadáver seco e frágil, que mais parecia um esqueleto morto a vários anos. Lara sentiu a energia percorrer-lhe as células. De olhos fechados, assistiu à agonia de Ted, consumido pela velhice que tanto o enojava. Sentia-se vingada em sua honra. Foi então como se acordasse de um sonho. Saltou do sofá, pondo-se de pé. Seu corpo todo tremia em êxtase e em medo. Teria aquilo acontecido mesmo? Percebeu então que ainda tinha o medalhão entre os dedos. Soltou-o imediatamente, respirando fundo. Lembrou-se das palavras de Pedro, que dizia Ele pode fazer qualquer coisa. Procurou se esquecer daquilo. Era uma grande bobagem, com certeza. Mas e quanto à sua milagrosa aparência jovial? Talvez os vários cremes que usava diariamente tinham finalmente surtido efeito. Focando-se a acreditar naquilo, Lara pegou o celular e fez uma ligação, discando o número que sabia de cor. Alô? Falou uma voz masculina. Oi, Jonas. Reconhece a minha voz? Lara aguardou apenas ouvindo o silêncio do outro lado da linha, até que veio uma resposta. Tudo bem, eu desisto. Quem tá falando? Eu não tenho tempo pra essas coisas. Lara sorriu e respondeu. Calma. Será que não tem tempo nem pra uma velha amiga? Sou eu, Lara. O homem aumentou o tom de voz, parecendo animado. Lara Monteiro? A minha, Lara? Caramba, como vai? Tudo bem, Jonas. Tudo certo. Mas sei que você deve estar ocupado. Então eu vou direto ao assunto. Imagino que você esteja produzindo algum filme. Quero saber se posso estar nele. Ela pôde ouvir a respiração funda daquele homem. Imaginou que ele estaria digerindo aquela ideia e buscando meios de dizer a ela que preferia alguém mais jovem, mas sem ofendê-la. Mas, Lara, você não tá fora do ramo? Estive sim, Jonas, mas quero voltar. Acho que ainda dou conta. Mais uma vez, ele levou alguns segundos pra responder. Olha, Lara, você tem uma história incrível no erotismo, mas as coisas mudaram muito. Estamos produzindo direto pra internet agora. Eu mesmo tô ficando velha pra isso. E olha que só trabalha atrás das câmeras. Lara fechou os olhos. Ouvir aquilo de Jonas, o homem que der a sua primeira oportunidade e fora seu padrinho de casamento, realmente machucava. Jonas, eu sei muito bem como as coisas estão, mas por favor, converse comigo amanhã. Eu vou até onde você tá. Acho que pelo menos isso você não pode me negar, vai? Jonas ficou calado, fungou e disse. Claro que não, Lara. Pode vir às duas. Vou te aguardar, mas não posso prometer nada. Como eu disse, é um mercado novo pra um público novo. Lara sorriu mais uma vez. Te agradeço, Jonas. Até amanhã. Desligou o telefone e subiu pra suíte pra tomar um banho de banheira. Mergulhada na espuma, minutos depois, percebeu que não tinha tirado o amuleto. Resolveu deixar exatamente onde estava. sentia-se muito bem com ele. Lara se apresentou à secretaria que buscou na agenda o nome dela. Pode subir, senhora, respondeu a jovem que mais parecia uma universitária carola do que uma funcionária de filmes pornôs. A porta estava aberta e Lara viu Jonas sentada em sua cadeira estofada. A fumaça do charuto enchia todo o ambiente, que era ventilada apenas pela janela aberta. Como sempre, ele usava uma de suas camisas havaianas, abertas no peito, expondo as correntes de ouro. Os cabelos grisalhos e óculos deixavam com uma aparência de bicheiro aposentado. Com licença, ela disse batendo na porta. Ele soltou a revista que folheava sobre a mesa, sem se importar com as páginas que mostrava uma garota completamente nua. Lara, que bom te ver! Entre! Ele contornou a mesa para abraçá-la e mediu com os olhos de cima a baixo. Caramba! O tempo não passou nada para você! Está linda! Lara havia se preparado muito para o encontro. Vestiu uma calça de couro preta e uma blusa decotada. Obrigada, Jonas. Você também está ótimo. Ele riu e apagou o charuto no cinzeiro. Que nada! Veja como engordei! Tenho fizema infecção urinária. Virei um velho depravado. Só isso? Ambos riram com aquele comentário. Ele puxou a cadeira para que ela se sentasse. Então você quer voltar à ativa, é? Perguntou ele. Sim, Jonas. Cansei de não fazer nada. E cá entre nós. Eu aguento o tranco, você não acha? Jonas sorriu malicioso e falou. Com certeza. Para falar a verdade, duvido que algum desses garotos anabolizados dê conta de você. Só funciona às custas de remédio. São bonitos. Nada mais. Lara deu uma gargalhada e Jonas continuou. Mas é o que o Mercado Novo quer. E você tinha razão. Eu estou sim envolvida numa produção que começa a ser filmada semana que vem. Ah, é? E quem vai estrelar? O velho diretor bateu com o dedo na revista aberta na mesa. Essa aqui. Ela é a nova cara do pornô nacional. O nome dela é Dani. Dani Pantera. Assim que ele terminou de falar, alguém disse atrás deles. Oi, chefinho. Estou atrapalhando? Não, Dani. Claro que não. Entra. A moça entrou. Usava um vestido rosa curto. O excesso de silicone dela destoava da baixa estatura. Ela tinha na coxa direita uma tatuagem enorme com o desenho de uma serpente que lhe descia pela perna toda. O cabelo loiro ia até a cintura. Ela contornou a mesa e sentou-se no colo do diretor. Dani, essa é Lara Monteiro. Uma das divas do nosso gênero. Você já ouviu falar dela? A garota olhou para a veterana com desdém. O nome não me é estranho. Ah, já sei. Você não é a velhota com quem o Ted não quis contracenar? A jovem falando isso começou a rir. Dani, qual é? Indagou Jonas se levantando. Se vocês têm hoje o mercado estabelecido e pronto, foi graças ao trabalho de pessoas como a Lara. Naqueles tempos não haviam fama no pornô. Apenas preconceito. A moça seguia rindo, como se nem tivesse escutado. Tá tudo bem, Jonas. Interveio Lara. Os jovens são assim mesmo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, garota. A vida pode pregar peças em nós. Ninguém vive pra sempre. Lara deixou a sala enquanto Jonas tentava fazê-la voltar. Nem a garota nem Jonas repararam que antes dela sair, Lara pegou a revista em cima da mesa. Dani adentrou o elevador. Ajeitou o vestido e olhou-se no espelho. Jogou um beijo pra si mesma e acenou pra câmera, pois sabia que o porteiro a estaria observando. Desceu no quarto andar, tirou a chave da bolsa e entrou no apartamento. Imaginou que em breve, com o dinheiro do filme, poderia se mudar pra uma cobertura em algum bairro nobre. Pensou em seu pai, pobre e conservador, que a havia colocado pra fora de casa após descobrir que ela estava ganhando a vida na noite. Ele jamais seria capaz de entender. Então era melhor que morresse na pobreza. Caminhou até o quarto e tirou o vestido. Como era de hábito, ficou apenas de lingerie e se sentou no sofá. De uma caixinha na mesa de centro, tirou um pacote de pó branco. Esticou uma carreira no tampo de vidro e aspirou. Uma sensação extasiante dominou a jovem. Se lembrou então da mulher no escritório de Jonas. Dani sabia quem ela era. Todos do ramo a conheciam. No passado havia reinado absolutamente. Fingiu que não conhecia, apenas pra irritá-la. Mas precisava admitir. Como ela era linda. Ainda mais pela idade que tinha. Em seu rosto não havia uma única arruga. Dani queria chegar na idade dela exatamente com aquela vitalidade. E de preferência ainda em atividade. Estendeu as pernas no sofá pra relaxar. De repente a perna direita dela enrijeceu-se por completo. Como se uma cãibra se anunciasse. A dor subiu pelo corpo todo. Enquanto a pele tatuada da coxa começava a arder e a vermelhar. Dani tentou se levantar, porém não conseguiu. Esticou o braço tentando alcançar o celular. Mas sentiu-se tonta pela dor lancinante. Foi quando a pele dela se distendeu e rasgou-se. O sangue espirrou pelo estofado manchando todo o tecido bege. Dani assistiu desesperada de dentro daquele ferimento. Uma serpente deslizar pra fora. Recoberta por sangue e retalhos de carne. Dani gritou e atirou-se ao chão. Caindo sobre o tapete. O sangue ainda vertia da coxa e toda a perna estava dormente. Enquanto a jovem atriz deslizava pelo chão, a serpente cruzava o sofá. Caindo entre as pernas dela e subindo pelas costas. Dani sentiu o deslizamento do répte em sua pele. Se virou tentando afastá-lo. Mas então veio o primeiro pote. As presas da cobra cravaram-se na maçã do seu rosto. A dor da jovem foi excruciante. A segunda dentada atingiu bem acima do olho. Com as presas enterrando-se na sobrancelha. Dani sentiu a garganta se fechando. Quando a peçonhenta desconhecida invadiu o organismo dela. O rosto empolado estava irreconhecível. Em sua casa, Lara apertava o amuleto olhando direto para as fotos da revista. O ódio fervia em sua mente. Enquanto relembrava o desrespeito daquela novata. Tratando-a feito um verdadeiro lixo. Já estava farta de ouvir insultos daqueles que deveriam tê-la como referência. Seus olhos revirados para cima vislumbravam a cena que se desenrolava no apartamento da atriz. O poder do amuleto a fazia se sentir cada vez mais viva. Ninguém, absolutamente ninguém, ficaria entre ela. E seu tão sonhado retorno ao estrelato. Jonas não conseguia crer no que tinha acabado de ouvir. Fechou a porta de sua sala e atirou-se na poltrona. Apoiando a cabeça nas mãos. A gastrite nervosa corroía o estômago dele. Mas ele sabia que ia beber. Então preferiu não tomar nenhum remédio. Havia sido informado da morte de Dani Pantera assim que chegou à produtora. Minutos depois, um de seus funcionários lhe colocou a par também da morte de Ted Castro. Cujo corpo estava irreconhecível. Dani, por mais absurdo que isso pudesse soar. Tinha sido picada por uma cobra. E tinha também um ferimento imenso numa das pernas. O velho produtor não sabia o que pensar. Já tinha trabalhado com Ted um ano antes, apesar de seu comportamento arrogante era bom no que fazia. Tanto que havia evoluído rápido e se preparava para estreia como diretor. Dani tinha menos de um ano no ramo, mas também era um lucro certo. Os acessos às suas redes sociais eram ininterruptos. E seu OnlyFans era um dos mais famosos da atualidade. Sem ela em seu filme, Jonas corria um sério risco de ir à falência, já que tudo estava preparado e as locações escolhidas. Não conseguia imaginar quem poderia substituí-la sem que tivesse prejuízos. Foi quando uma ideia começou a tomar forma em sua mente. Era ousada, mas talvez desse certo. E se desse ele não só faria muito dinheiro, como poderia se aposentar do ramo e reviver na sua chácara que ficava no interior, junto de seus cachorros. Bebeu um gole grande de uísque e pegou o telefone. Lara dormia tranquila, aninhada nos edredons. Sentia-se bem como há tempos não sentia. O toque do telefone a despertou. Sonolenta estendeu a mão e apanhou o celular no móvel ao lado da cama. — Lara, é o Jonas. Não posso explicar para o telefone. Preciso que venha até aqui o quanto antes. Tenho uma ideia que pode beneficiar a nós dois. Ele não esperou a resposta. Apenas desligou. Lara se deixou cair no travesseiro sorrindo. Já sabia exatamente o que ele queria. Os passageiros do avião foram desembarcando aos poucos e seguindo para seus respectivos terminais. Ivo Falcão e sua esposa seguiram pelo corredor. Passaram então pela área da alfândega. No trajeto, um homem de meia idade os reconheceu e se aproximou, ainda que envergonhado. Tinha o celular na mão. — Com licença — falou o homem. — O senhor é o diretor Ivo Falcão, não é? E essa é sua esposa, Sibeli Lemos? — Eu sou um fã do trabalho de vocês. Me chamo Edson. Ivo sorriu. Foi simpático, como sempre, e estendeu a mão para o rapaz, que a apertou animado. Ivo apontou para o bebê no colo de Sibeli e disse — Esse é Felipe, nosso filho. — Meus parabéns, senhor. Posso tirar uma foto? Prosseguiu o fã. — É claro — disse Ivo, se posicionando ao lado da esposa. O rapaz agradeceu e se afastou. — Já estou fora do ramo há anos e ainda encontro pessoas que me reconhecem — comentou Ivo. — Eu deveria ter seguido pelo cinema convencional. Sibeli sorriu e falou. — Que nada, querido. As pessoas adoravam seus filmes. Devia se orgulhar. Mas assim como o marido, Sibeli estava feliz em ter deixado para trás o entretenimento adulto e estar levando agora uma vida comum longe daquele meio. — Assim como Lara, Sibeli já tinha sido capa de várias publicações masculinas. Aos 33 anos parecia ter bem menos, mesmo após o nascimento do filho. Ivo fez sinal para um táxi e logo estavam a caminho de um hotel cinco estrelas no centro da cidade. Jonas explicava para Lara o plano que tinha em mente. Ela ouvia sem interrompê-lo. — Será seu retorno triunfar ao gênero, Lara. Não tem como dar errado. Se você concordar, amanhã mesmo começaremos o trabalho de divulgação. A atriz olhava para ele empolgado e falante, do mesmo jeito em que o conheci era há vinte e poucos anos, quando ela ainda batia de porta em porta nas produtoras, ouvindo cantadas baratas e propostas indecentes. — Quando encontrou Jonas, estava disposto a fazer o que ele pedisse para conseguir uma chance. Deixou isso absolutamente claro para ele. Só que Jonas não lhe pediu nada. Se comportou feito um verdadeiro profissional. Fez as perguntas de praxe, estudou bem as fotos que ela havia levado. Em menos de um mês, estavam no litoral gravando na casa de praia de um político amigo de Jonas. A parceria dos dois só se encerrou quando ela conheceu o Ivo, que era amigo do homem, mas tinha mais dinheiro e sonhava bem mais alto. Quando Jonas terminou de falar e voltou a se sentar, Lara sorriu e falou para ele. — Ok, diretor. Tá tudo certo. Onde é que eu assino? Os dois começaram a rir e abraçaram-se como velhos amigos. Lara deixou a produtora após o meio-dia. Jonas a convidou para almoçar, só que ela recusou, estava com pressa, precisava marcar um horário no cabeleireiro e também na massagem. Na manhã seguinte, seguiram para o interior, onde gravariam num hotel fazenda. Usariam basicamente o mesmo roteiro do filme que seria estrelado por Dani Pantera, mas com ligeiras adaptações. Ali mesmo, na produtora, Lara já tinha assinado o contrato e recebido o cronograma. No dia seguinte, teria uma sessão de fotos no estúdio indicado por Jonas para a promoção do filme. Tinha de estar preparada. Posaria nua. Embarcou no táxi mais próximo e seguiu para casa. Pedro aguardava parado sob a árvore no pequeno gramado do canteiro. Já havia tocado a campainha várias vezes sem sucesso. Precisava falar com Lara. Quando estava prestes a desistir, viu o táxi virando a esquina. O carro parou em frente ao portão e a mulher desembarcou usando óculos escuros. Engolindo a emoção por estar próximo a ela, Pedro atravessou a rua e falou. Lara! Ela olhou para ele tirando os óculos. Parecia não reconhecê-lo. Sou eu, Pedro. Ela sentiu. Automaticamente levou a mão ao decote e segurou o amuleto. Oi, Pedro. Como é que você me achou? Ele balançou a cabeça. Sei tudo sobre você. Esqueceu? Passei aqui na frente várias vezes enquanto você ainda era casada. Ela sentiu. Parecia agora um pouco nervosa. O que é que posso fazer por você, Pedro? Tô ocupada. Ele se aproximou mais um passo e falou. O amuleto. Você usou para matar aquele ator, não foi? Lara regalou os olhos fingindo indignação. Como é que é? Do que é que você tá falando? Que ator? Aquele babaca que te envergonhou quando você fez o filme com ele. Ted Castro. O corpo dele tava seco. Como se tivesse envelhecido. Aquilo não foi uma morte natural. Eu sei do que esse amuleto é capaz. Pedro, eu não sei o que você tá falando. O que você quer? Lara, eu te dei o amuleto pra que você pudesse retornar praquilo que sempre fez. Eu só queria ver você famosa de novo. Não te dei pra que matasse pessoas. Lara apontou o dedo pra ele e disse tentando não mostrar nervosismo. Escute aqui, Pedro. Preste bem atenção. Você pode ser fã do meu trabalho, mas não me conhece. Tá aqui me acusando de coisas absurdas. Eu poderia chamar até a polícia, mas não farei. Só não quero mais ver você por aqui. Pedro se aproximou ainda mais. Me devolva esse amuleto. Não se deixe dominar por ele, Lara. Implorava Pedro. Vai embora. Ela gritou, passando rapidamente pelo portão. Pedro a viu seguir pra casa e então caiu no choro. Sabia que se algo acontecesse a ela, ele era o culpado. Precisava de ajuda. Lembrou-se então da notícia que havia lido na internet de manhã. Subiu em sua moto e partiu rapidamente. Ivo e Sibeli almoçavam no restaurante do hotel, assistindo ao telejornal da TV. A morte dos dois atores de filme adultos chamou-lhes a atenção. Eu conhecia ele, comentou Ivo. Quando deixei o ramo, ele tava começando. Era um tanto cheio de si. Sibeli perguntou olhando pra tela. Não foi ele quem teve um problema com a sua ex? Ele mesmo. Nós já estávamos separados. Ela fazia um de seus últimos filmes. Lara sempre foi muito vaidosa. Ficou arrasada quando ele falou aquelas coisas. De repente, um homem gorducho de olhar tristonho aproximou-se da mesa. Senhor Falcão, meu nome é Pedro. Podemos conversar? Ivo disse sem se alterar. Ivo lhe respondeu sem se alterar nem um instante. Estou no meio do almoço com a minha família, amigo. Se esperar que eu termine, nós podemos tirar uma foto, ok? O homem, no entanto, parecia nervoso e insistiu. Não é nada disso, senhor. É sobre Lara. Ela corre perigo. Por favor. Ivo olhou pra Sibeli e depois de volta pra Pedro. Tudo bem, Pedro. Pode falar. Lara sentou-se e abriu o notebook. Rapidamente escreveu seu nome na barra de procura, seguido pela palavra fã-clube. Seu nome constava em vários verbetes, principalmente ligados ao cinema erótico. Mas como fã-clube era apenas um, ali havia uma foto dela usando uma lingerie preta. A barra de itens ao lado tinha toda a biografia, tinha filmografia, premiações e, claro, algumas cenas de seus filmes. Mas nada daquilo interessava a ela. Rolou a página até o fim, onde estava o nome do criador, Pedro Camargo. Clicou sobre ele e uma pequena foto de Pedro surgiu na tela, segurando duas revistas com ela na capa. O texto ao lado o identificava como fã incondicional da grande diva. Ela sorriu ao reconhecer o antigo título pelo qual era conhecida no auge da carreira. Pedro estava desconfiado, sabia do poder do amuleto e veio até ela para tomá-lo. Ela não poderia deixar que lhe atrapalhasse. Precisava detê-lo antes que desse com a língua nos dentes. Olhou firme para a foto daquele homem e agarrou o amuleto segurando-o firme. Subitamente, seus olhos reviraram, expondo-lhe as partes brancas. A mesma sensação de arrebatamento das outras vezes acometeu a mulher. Pedro precisava ser silenciado. Pedro havia contado tudo para Ivo, que eu vi em silêncio. Sibeli havia subido para o quarto com o bebê, deixando o marido conversar com aquele estranho. Aquilo não era assunto dela. Você está tentando me dizer que Lara está usando um objeto amaldiçoado para conseguir o que quer? Perguntou Ivo. Eu sei que é difícil acreditar, senhor, mas é verdade. Exclamou Pedro. Fui eu quem a dei, para que se recuperasse. Mas eu avisei que não deixasse possuir por ele. Ivo bebeu um gole do vinho e encarou o homem à sua frente. E de onde é que você tirou esse amuleto? Pedro baixou os olhos e respondeu. Meu pai colecionava antiguidades vindas do mundo inteiro. Ele tinha um interesse especial pelo cultismo, livros, imagens, pergaminhos, comprava de tudo. Até que esse amuleto chegou às suas mãos, vindo de algum lugar do Oriente Médio. Meu pai anotou em seu catálogo que ele era um amuleto de poder, ligado a alguma divindade pagando o deserto. Em pouco tempo, meu pai se transformou em outro homem, tornou-se agressivo. Logo pessoas começaram a morrer, senhor, entre elas minha mãe. E com seu pai, o que houve com ele? Suicidou-se quando eu tinha apenas 11 anos. Estava transtornado. Antes de morrer, tentou destruir aquele amuleto, mas não conseguiu. Eu o encontrei anos atrás num cofre secreto. Mas ele só tem utilidade se aquele que o possuir tiver coragem necessária para fazer uso de seu poder. Eu nunca tive, senhor. Ivo esfregava os olhos cansado com tantas besteiras. Devia ter subido com Sibeli e ignorado aquele sujeito. Mas então, percebeu que Pedro abruptamente parou de falar. O rosto daquele homem mudou de cor, ficando arrocheado. Ei, rapaz, o que foi? O que está acontecendo? Perguntou Ivo. Pedro levou as mãos à garganta, parecendo engasgado. Filetes de sangue escorreram de seus ouvidos, descendo pelo pescoço. Ivo se levantou, apavorado com o que via. Os outros clientes também notaram e foram se aproximando. Mais sangue começou a descer pelos cantos dos olhos de Pedro e também pelo nariz. Uma veia pulsava no meio da testa dele, parecendo prestes a explodir. O homem tentava gritar, mas não conseguia. Em sua boca, uma espuma de sangue borbulhava. Nas outras mesas, algumas mulheres começaram a gritar, enquanto pessoas se afastavam, deixando o restaurante. Num último momento de força, Pedro olhou para Ivo. E então, esse pôde ver os olhos do rapaz explodirem nas órbitas, espalhando sangue pela toalha da mesa e salpicando o rosto de Ivo. Pedro então tombou sobre a mesa, derrubando as garrafas e os copos. A mão daquele cadáver ainda tremia. Em sua casa, Lara voltava a ser. Pedro estava morto e não mais atrapalharia. Ela estaria de volta ao estrelato, em breve, onde considerava o seu verdadeiro lugar. Ivo explicou aos policiais sobre o ocorrido. As outras testemunhas confirmaram a versão dele, afirmando que Pedro e ele apenas estavam conversando, quando tudo aconteceu. Quem era aquele rapaz? Perguntou um dos policiais. Ivo não podia contar o que Pedro havia dito a ele. Seria taxado de louco. Era um fã do meu trabalho. O policial fechou o caderninho de notas e lhe perguntou. Um fã? O senhor é artista, por acaso? Sou cineasta. Dirigi alguns filmes na década passada. O policial pareceu muito interessado. Sério? Que tipo de filme, senhor? Ivo respirou fundo antes de responder. Filmes pornográficos. O policial olhou para ele e deu um sorriso de canto antes de dizer. Tá certo. Muito obrigada, senhor. Vamos manter contato, ok? Ivo concordou e seguiu até onde Sibeli e o bebê aguardavam. Meu Deus, Ivo. Como isso foi acontecer? Eu não sei, querida. Mas a história que ele me contou não parece tão absurda agora. Os dois seguiram para o elevador. A noite estava suave. Uma leve brisa soprava. Lara estava sentada na espreguiçadeira tomando uma taça de vinho. Quando seu telefone tocou. Boa noite, Ivo. Como vai? Estou bem, Lara. Cheguei hoje pela manhã. Volto para Miami na sexta. Lara adorava ouvir a voz de Ivo. No fundo, ela nunca havia deixado de amá-lo. A separação na época se deu muito mais por ganância da parte dela, que deixou levar-se pelo próprio orgulho. Você está sozinho? Não, minha esposa está comigo. Trouxemos nosso filho para conhecer o país. Tem alguns assuntos imobiliários para resolver aqui. Ao ouvir que ele estava com a esposa, teve vontade de desligar o telefone, mas conseguiu se conter. Querendo ver qual seria a reação dele, falou. Eu vou estrelar um filme, Ivo. Você lembra do Jonas? Ele me convidou para voltar. Eu aceitei. Que ótimo, Lara. Fico feliz por você. Ela não notou nenhuma diferença no tom de voz dele. Aquilo a incomodou muito. E você? Não pensa em voltar? Perguntou Lara. Não, não. Ivo respondeu. Para mim, chega disso tudo. Estou muito bem como estou. Além do mais, já passei da idade. Lara não se conteve e falou. Que nada. Você ainda é Spielberg do pornô. Se topasse em voltar, seria o maior sucesso. Ivo negou mais uma vez. Quando ela contou que estaria na produtora de Jonas no fim da tarde, Ivo disse. Então nos encontramos lá. Assim, aproveito para cumprimentar aquele velho depravado. Os dois sorriram e ele desligou o telefone. Já fazia tempo que Lara pensava em se reaproximar de Ivo. Sabia que ele estava bem com a mulher. Mas também sabia que o que viveram no passado não era algo para se esquecer. Sorriu a imaginar o que ele diria ao vila. Lara entrou em casa e ligou a televisão. Começou a buscar algo interessante nos canais. Quando ouviu num telejornal, uma multidão se aglomerara ao redor de uma ambulância, em frente à fachada de um hotel de luxo da cidade. A repórter falava num tom muito sério. O homem foi identificado como Pedro Camargo. Tudo indica ter sofrido algum tipo de hemorragia intensa enquanto conversava com um dos hóspedes. Lara começou a fazer conjecturas. O que é que Pedro estaria fazendo naquele hotel, afinal, pouco antes de morrer? Rapidamente acessou a internet no celular e escreveu o nome do ex-marido. Uma notícia saltou na tela. Ivo Falcão, ex-diretor de filmes adultos, desembarca no Brasil com a família. A reportagem dizia que Ivo teria sido visto no aeroporto. Só que, como de costume, agia discretamente até ser reconhecido por um fã, com quem conversou e tirou uma foto. Segundo as fontes do jornal, Ivo e a mulher se hospedariam no hotel de luxo da cidade, que, por sinal, era o mesmo em que a morte de Pedro havia acontecido. Se ele tivesse contado tudo, será que Ivo acreditaria? Ivo contou a Sibeli sobre as coisas ditas por Pedro pouco antes de morrer. O que você acha que ele pretendia com isso, amor? Perguntou a mulher. Ivo balançou a cabeça negativamente. Não sei. Você sabe muito bem que alguns fãs não se contentam em pedir autógrafos e tirar fotos. Querem bem mais que isso. Ela pensou um pouco mais e disse. Certo, mas por que agora que ela já está fora do ramo há quase 15 anos? Ainda não sei responder. Exclamou Ivo. Mas amanhã poderei tirar isso a limpo. Vou me encontrar com ela e com Jonas na produtora. Lara está de volta ao ramo. Sibeli assentiu, colocou na cama o bebê que dormia em seus braços. Mande um alô ao Jonas por mim, pediu ela. Ivo assentiu e permaneceu pensativo, olhando pela janela. A história contada pelo homem, por mais estranha que parecesse, não lhe saía da cabeça. No estúdio fotográfico, Lara despiu-se o hobby de seda e se posicionou diante do fotógrafo Caio Mendonça, a quem já conhecia. Ele caminhou de um lado para o outro, posicionando as luzes. Por fim, levou a câmera aos olhos. Abaixou novamente sem clicar. Algum problema? Perguntou Lara. O fotógrafo apontou por seus seios e falou. Você se importa de tirar seu cordão, Lara? Não está combinando. Laura imediatamente negou com a cabeça, dizendo. Lamento, Caio, mas é uma joia de família. Eu não vou tirar. Lara, não combina com o cenário de fundo, nem com a cor do seu cabelo, com o teu corpo. Você pode deixar na mesa aqui atrás. Ninguém vai mexer. Só nós estamos aqui. Lara começou a se irritar, mas decidiu fazer o que o fotógrafo pedia. Levou as mãos ao pescoço e soltou o prendedor, retirando o amuleto e entregando-o a Caio, que o depositou sobre a mesa. Porém, no momento em que Lara retornou ao cenário e a câmera foi novamente posicionada, um formigamento percorreu o corpo da atriz. Uma sensação de dormência repentina tomou-lhe os membros e ela caiu ajoelhada. Olhando para as mãos, viu os dedos ressecarem, ficando finos e arrocheados. Os anéis de prata deslizavam, caindo ao chão. Preocupado, Caio apanhou o Rob e correu até a mulher, cobrindo-lhe o corpo. Lara, o que foi? Por favor, o que você tem? Ela se mantinha cabisbaixa, recusando-se ao olhar para aquele jovem. Quando falou, sua voz parecia rouca e sem vida. Por favor, meu amuleto, pegue-o! O fotógrafo correu até a mesa e apanhou o cordão, colocando pessoalmente no pescoço da atriz. Ao tocá-la, sentiu o quanto a pele dela estava gelada. Ajoelhada, Lara agarrou o amuleto, respirando ofegante. Permaneceu naquela posição por vários minutos, até que se levantou e falou vestindo o Rob. Caio, será que podemos fazer uma pausa? Me sinto tonta. É claro, Lara. Continuamos daqui a pouco. Ele reparou que a voz dela parecia ter voltado ao normal. Em seu rosto só havia uma ligeira palidez. Seria aquele mal súbito uma consequência da retirada do tal amuleto? Seria ela tão apegada àquela joia vistosa e indiscreta? Pensando nisso, Caio deixou a sala e foi tomar um café. Lara se olhava no espelho. Estava apavorada. Ao tirar o amuleto, sentiu-se como se milhares de agulha perfurasse-lhe o corpo. Lembrou-se de Pedro dizendo que o uso daquele amuleto teria um preço. Decidiu que jamais o tiraria, mesmo que o fotógrafo perdesse. Se fosse preciso, falaria pessoalmente com Jonas. Mas enquanto ela pensava em suas dúvidas, Caio estava na lanchonete do outro lado da rua, falando com Jonas ao celular. Quando retomaram a sessão de fotos, tudo correu normalmente. Lara posou usando o amuleto, que se destacava contra a pele de seu busto. Encerraram as atividades após o meio-dia e de lá Lara tomou um táxi até a produtora, onde Jonas e Ivo a aguardavam. Jonas ao abraçar o velho amigo se emocionou. Ambos haviam começado praticamente juntos no ramo. Ivo era mais elitizado, gostava de cenários caros, locações exóticas. Jonas fazia o que dava. Em uma suíte de motel, conseguia rodar um filme todo. Cada um dos dois, à sua maneira, havia definido seu lugar na indústria. Mas Ivo sempre havia deixado claro que só se manteria ativo até conseguir dinheiro para parar com aquilo tudo. Pretendia se casar, constituir família. Jonas também diferia dele naquilo. Nunca pensou em deixar o ramo, pelo contrário. Seguiria naquilo até o fim. Estava se adaptando aos novos tempos. Nunca se casou, muito menos pretendia. Apesar de definir a si mesmo como um velho depravado, tinha uma relação paternal com seus atores e atrizes. Procurava ajudá-los como podia. Ficava feliz quando algum deles seguia com a vida em outras profissões, pois sabia que a vida diante das câmeras não era garantia de nada. Como é que você está, meu velho? Perguntou Ivo. Na mesma, trabalhando muito. Enquanto Ivo se sentava, Jonas foi até a mesinha no canto da janela e voltou com uma garrafa de uísque e dois copos. Serviu uma dose a ambos. Soube que está trabalhando com a Lara, comentou Ivo. Sim, é verdade, afirmou Jonas. Ela esteve aqui dias atrás, dizendo que pretendia voltar a atuar. Eu estava com o projeto prestes a começar. Já estava com o elenco todo definido. Mas acredite você ou não, a atriz principal foi encontrada morta por uma picada de cobra, você acredita? Ivo tomou um gole do uísque e perguntou. É sério? E onde é que ela vivia? Numa fazenda? Jonas fez um gesto negativo com a mão e respondeu. Não, num apartamento no centro, no quarto andar. A polícia vasculhou o local todo. Não encontrou nem sinal da tal cobra. Conta a mim, só me restou uma alternativa diante do prejuízo. Chamar a Lara para o papel e organizar o retorno da grande diva. Soube que aquele rapaz Ted Castro também morreu. Isso é verdade? Indagou Ivo. Mais uma vez Jonas assentiu. É sim, meu amigo. Parece que ele tinha alguma doença estranha. O corpo estava um bagaço, parecendo uma múmia. Eu conversei com a Lara ontem por telefone. Soube que ela estará aqui hoje, é verdade? Perguntou Ivo. Sim. Está numa sessão de fotos para a promoção do filme. O fotógrafo disse que ela teve um pitir. Tirou tudo, menos o medalhão que usava. Quando o fez, passou mal. Ao ouvir isso, Ivo estremeceu. Lembrou-se imediatamente do que o homem havia dito sobre o amuleto. A história começou a tomar contornos estranhos. Ivo, então, começou a se preocupar. Decidiu não comentar nada com Jonas. Era melhor esperar. Lara desembarcou do carro e entrou na produtora sem falar com a secretária. Subiu direto para a sala de Jonas. Ao vê-lo conversando com Ivo, sorriu. O ex-marido continuava um homem muito elegante. Os cabelos levemente grisalhos e a barba bem aparada lhe caíam muito bem. Quando ele se levantou para cumprimentá-la, ela reparou que ele continuava se cuidando. Estava em forma, usando um terno cinza e uma camisa azul. Que bom te ver, Lara. Parabéns pelo novo filme. Ela sorriu para Ivo e agradeceu. Reparou que ele olhava para o amuleto, que descia pela frente de seu busto. Que interessante isso, falou Ivo. Posso ver? Lara deu um passo para trás, afastando-se imediatamente dele. Por um momento, o semblante dela mudou. Ivo notou um brilho estranho nos olhos da mulher. Desculpe, improvisou ela. É que me apeguei muito a esse amuleto. Sinto como se ele me desse sorte. Ivo assentiu e sentou-se. Lara, houve algum problema na sessão de fotos? Quis saber, Jonas. A atriz sentiu raiva. O fotógrafo devia ter ligado para o produtor enquanto estava no intervalo. Nada demais, respondeu ela. Apenas uma tontura. Uma vertigem passageira. Mas terminamos o trabalho. Enquanto Lara falava, Ivo olhava para ela com admiração. Nem parecia a mesma mulher que anos antes ele havia internado por problemas de drogas e álcool. O rosto não mostrava nenhuma marca de expressão. Parecia uma garota. Voltou os olhos para o muleto. Achou aquilo muito estranho. Em seu tempo de casados, Lara não gostava de joias nem adereços vistosos. Mais um detalhe que coincidia com a história contada por Pedro. Conversaram os três por cerca de duas horas, relembrando os velhos tempos e sorrindo. Jonas tossia a todo instante. Mesmo assim, não deixava os charotos. Lara ficou sabendo que Ivo já não fumava há dez anos. Quando estavam se despedindo, Jonas pediu licença a Ivo e reteve Lara por um instante. Quando estavam só os dois na sala, o produtor falou. Começaremos a filmar na semana que vem. Já está tudo acertado. Na sexta você vai conhecer o resto do elenco, tudo bem? Está certo, Jonas. Eu já sei, confirmou a atriz. Então eu não quero saber de você usando essa geringonça durante as filmagens, Lara. Ele apontava para o muleto no decote dela. Mas, Jonas, o que tem isso a ver? Por que eu não posso usar, afinal, só vou estar vestindo isso? O produtor assentiu, mas continuou. Por isso mesmo. Essa coisa horrorosa aí não combina com nada. Parece algo usado por uma macumbeira. Não tenho nada a ver com a sua vida fora do set, Lara. Mas eu não quero essa coisa no filme. Atrapalhando a sua linda nudez, está me entendendo? Lara olhou para ele com ódio nos olhos. Apertou os punhos, fazendo força para não dizer nada. Respondeu apenas à frase. Até logo, Jonas. Tchau, Lara. E bem-vinda de volta. Quando Lara desceu as escadas, Ivo estava na recepção, folheando uma revista. Na capa, Jonas estava sentado numa varanda, no que parecia ser uma fazenda. O título dizia. Produtor de filmes adultos leva a vida simples. Você já leu essa matéria? Perguntou o Ivo. Não conhecia esse lado dele. Lara apanhou a revista e colocou na bolsa. Não, nunca li, mas vou levar para lá em casa. Jonas sempre consegue me surpreender. Os dois saíram e pararam na calçada. E o casamento, como vai? Perguntou Lara. Está tudo bem? Respondeu Ivo. Sibeli é uma pessoa boa, não é? Lara emendou com certo peso na voz. E ela ainda te deu um filho, coisa que eu nunca quis. Ivo, nesse instante, tocou-lhe o braço carinhosamente, dizendo. Eram outras épocas, Lara. Éramos mais jovens. Cada coisa tem seu tempo. Lara sentiu, mas ele notou que ela parecia muito triste. Ela é uma mulher de sorte. Falou antes de embarcar no táxi que se aproximava. Eu nunca esqueci você, Ivo. O carro se aproximou e Ivo permaneceu ali por um tempo pensando. Apesar de amar profundamente a esposa e o filho, tinha um carinho imenso por Lara. Alguns minutos depois, ele também tomou um táxi. Em casa, Lara retirou a revista da bolsa e ficou com os olhos na foto de Jonas. Ele era seu amigo, mas estava se colocando entre ela e seu amuleto. Ela não podia permitir aquilo. De qualquer forma, o contrato já estava assinado. As locações haviam sido confirmadas e o elenco estava todo definido. A parte de Jonas havia sido feita. Agarrando firme o amuleto, Lara revirou os olhos para cima e se deixou tomar pela energia que a envolveu. Em sua mente, viu Jonas sentado em sua sala e acendeu um charuto. Jonas soprou a fumaça no ar, fechando os olhos. Apesar de ser um homem de gosto simples, não abria a mão de seus charutos cubanos. Era algo que precisava para viver. Mesmo assim, ele tinha plena consciência do enfisema que o afligia e que tanto debilitava, somado aos quilos extras que tinha adquirido com o passar dos anos. Quando estendeu a mão para bater a cinza no cinzeiro já lotado, uma pontada lhe subiu pelo braço, explodindo contra o peito. Ao mesmo tempo, o ar desapareceu de seus pulmões por completo e suas narinas pareciam totalmente bloqueadas. Afobado, Jonas esfregou as mãos pelo rosto, arrancando os óculos. Gotas de sangue grosso pingaram nos papéis sobre a mesa dele. O nariz estava sangrando. Jonas agarrou a frente da camisa e puxou, arrebentando os botões. Seu peito arfava, prestes a explodir. Ele então abriu a boca, lutando para respirar. E lá de dentro, uma mosca voou, saindo de sua garganta. No segundo seguinte, outras surgiram, brotando de sua boca. Jonas começou desesperadamente a tossir, cuspindo o sangue. Viu então que sua língua despencou de sua boca, caindo sobre a mesa como um talho de carne croa. Estava recoberta por larvas brancas que se contorciam. Jonas então tombou na cadeira com olhos encarando o teto. Uma das mãos esparramadas sobre o peito refletia a agonia final. As moscas zumbiam pela sala fechada. Ivo atendeu o celular no segundo toque. Estava no sofá assistindo TV, enquanto Sibeli estava na academia do hotel. O bebê dormia cerca de meia hora. Antes mesmo que dissesse alô, ouviu a voz de Lara, nervosa. Ivo, por favor, venha. O Jonas sofreu um ataque cardíaco. Ivo saltou no sofá. Como aquilo era possível? Há menos de três horas estava tudo em ordem. Como assim, Lara? O que é que você está falando? O que houve? Eu não sei, Ivo. A secretária dele ligou. Venha depressa. Ela disse ofegante. Querida, por favor, suba. Preciso sair. Jonas teve um ataque. Jonas? O produtor? Perguntou a esposa. Sim, ele mesmo. Acabei de saber. Por favor, venha ficar com a bebê. Cinco minutos depois, Sibeli chegava ao quarto, suada e com uma toalha no ombro. Vá, querido. Me avise quando chegar, tudo bem? Ele deu um beijo rápido e correu para os elevadores. Quando desligou o telefone, Lara sorriu. Jonas estava fora do caminho. E se o filme não fizesse sucesso, ela tomaria providências para assumir sua produtora, já que ele não tinha família. Se tudo corresse como planejado, agora faltava apenas uma vida. Ela precisava da presença de Ivo. Juntos, eles dois poderiam formar o império do entretenimento adulto, de alta classe. Mas Lara também sabia que Ivo não pensava em se separar de Sibeli, ainda mais com um filho pequeno. Aquilo não seria um problema, nem tanto. Com seu amuleto, qualquer obstáculo poderia ser removido sem dificuldades. Quando chegou na produtora, Ivo viu uma ambulância e duas viaturas paradas em frente. Dois policiais militares guardavam a porta, já que a presença dos carros de polícia atraíram uma multidão de curiosos. No momento em que chegava perto da porta, dois homens surgiram descendo as escadas e trazendo uma maca. O corpo sobre ela estava coberto com um lençol, todo manchado de sangue. Logo após ele, saiu Lara, enxugando os olhos com um lenço. Ao vê-lo, ela caminhou até Ivo e se atirou em seus braços. Meu Deus, ele parecia tão bem. Pobre Jonas, falou Ivo. Foi tão repentino. Abraçada a ele, Lara sorria com o rosto apertado em seu ombro. Tudo saía absolutamente como planejado. Após o corpo ter sido levado, Lara pediu a Ivo que acompanhasse até sua casa. Dizia estar muito abalada com a morte do amigo. Ivo concordou, mas falou que não poderia ficar muito, pois Sibélio o aguardava. Ao chegarem lá, Lara já parecia mais calma. Tirou os sapatos de salto e caminhou até o balcão de bebidas, se servindo uma taça de vinho. Você quer? Perguntou ela. Não, não. Preciso ir, Lara. A mulher caminhou até ele com a taça nas mãos. Mas por que a pressa, Ivo? Vai dizer que não sente minha falta? Que não pensa em mim? Ivo fez um gesto negativo com a cabeça respondendo. Lara, você sempre vai fazer parte da minha vida. Mas eu sou casada agora. Tenho um filho. Não se esqueça. Foi você quem quis se divorciar. Eu fiz apenas o que você queria. Ela olhava pra ele enquanto bebia. De repente, atirou a taça na parede. Sim, eu pedi o divórcio. E você nem lutou pra me fazer mudar de ideia. Nem protestou. Logo depois, já tava com aquela pirralha. Ivo mudou de expressão, ficando sério. Ok, Lara, já chega. Tô indo. Mas quando ele se virou pra sair... Lara agarrou o megalhão e Ivo sentiu seus pés colados no chão. Mas o que é isso? Lara, o que tá acontecendo? Ela então passou por ele e olhou nos olhos, ainda segurando aquele amuleto. Você sabe o que é solidão, Ivo? Sabe o que é desprezo? Não, você não sabe. Afinal, tudo deu tão certo pra você. Ivo sentiu como se suas pernas fossem de concreto. Um peso imenso lhe achatava os pés. Do que é que você tá falando, Lara? Vivi com você por seis anos. Fiz tudo pra ajudá-la. Sim, você fez. Você enriqueceu. Ficou famoso. Era o melhor no ramo. Mas quando se foi, levou a fama toda com você. Ivo se ajoelhou não aguentando mais a dor. Lara então agarrou o amuleto com as duas mãos e disse... Sabe o que é que eu vou fazer agora? Vou destruir sua vida. Aniquilar essa farsa familiar que você criou com aquela garotinha. Ela é só uma atriz por noivo, como eu e tantas outras que você já teve. Os olhos de Lara reviraram. Ivo viu o corpo dela enrijecer, parecendo prestes a levitar. Sentiu um calor subir por todo o corpo, como se tivesse em uma fornalha. O sol escorria por baixo de sua roupa e de seus cabelos. Ele se lembrou do que havia acontecido com Pedro e viu que estava prestes a enfrentar um destino semelhante. Em suas mãos começaram a surgir bolhas. Ele decidiu arriscar uma última ideia, então falou para aquela mulher... Lara, eu sempre amei você. Ela então piscou e seus olhos voltaram ao normal. O que foi que você disse? Disse que sempre amei você e nunca deixarei de te amar. O calor do corpo dele foi diminuindo, mas ainda era intenso. Você está mentindo. Mentiroso! Gritou Lara. Ivo balançou a cabeça negando. Me mate se quiser, mas antes permita-me que te dê um último beijo. Os olhos de Lara se umedeceram. Ela olhou para ele com tristeza e se abaixou, soltando o amuleto e passando-lhe os braços ao redor do pescoço. Ivergueu as mãos como se fosse acariciar o rosto dela. Porém, com um movimento rápido, puxou o amuleto, arrebentando a corrente que mantinha preso ao pescoço. Lara gritou. Tentou agarrar a corrente que ele segurava com as duas mãos. Não! O que você fez? Ela gemia, ajoelhada diante de Ivo. Lara agarrava os próprios cabelos em total desespero. Quando se colocou de pé, uma coluna de fogo envolveu seu corpo. Ela gritava indo de um lado para o outro, colidindo contra os móveis e deixando focos de incêndio por onde passava. Em meio às chamas, Ivo via a pele do rosto dela sendo consumida, estalando e derretendo sobre aquele fogo que não diminuía. Ainda agarrado ao amuleto, Ivo conseguiu se levantar e caminhou mancando até a porta. Antes de sair, virou-se e viu o corpo de Lara tombando sobre o tapete, enquanto o sofá e as cortinas ardiam em chamas. Ivo deixou a casa caminhando desajeitado. As bolhas das mãos haviam estourado ao puxar a corrente do amuleto. Observou aquele objeto tentando entender aqueles símbolos estranhos. Ouviu uma voz sussurrando em seus ouvidos para que ele colocasse o amuleto no pescoço, que o usasse e que usufruísse de seu poder. Ivo, no entanto, não o fez. Enfiou o amuleto no bolso da calça e atravessou os portões. Estava ansioso para rever a esposa e o filho. A matéria do jornal mostrava o incêndio que consumia a residência da veterana do cinema pornô. Ela era conhecida como a Grande Diva. Segundo os bombeiros, não haviam indícios do que podia ter iniciado aquele incêndio, mas o corpo estava totalmente carbonizado. Havia sido retirado dos escombros, só sendo possível o reconhecimento dela através de exames da arcada dentária. As reportagens também davam conta da estranheza dos últimos dias, que tinham sido de pesar para a indústria do entretenimento adulto, com as mortes de tantos atores, como Ted Castro, Dani Pantera e também do produtor Jonas Andrade. A morte trágica de Lara Monteiro era mais uma tragédia para os fãs do gênero. Ivo fechou o jornal com as mãos envoltas em bandagens. Tinha também queimaduras nas solas dos pés e das costas. Aquele era seu último dia no Brasil. Iria embora à noite, com o voo das onze de volta para Miami. No banco de trás do carro, seu filho brincava com o urso de pelúcia. Sibeli dirigiu o carro alugado, seguindo o trajeto sem pressa. Assim que o carro entrou na ponte, Ivo falou É aqui, Sibeli. Encoste, por favor. Quando ela parou o carro, ele desembarcou e caminhou até o parapeito, olhando para as águas barrentas e escuras, vinte metros abaixo. Abriu o pequeno saco plástico preto e olhou para dentro. Lá estava o amuleto, junto com três pedras grandes e pesadas. Fechou novamente amarrando com dois nós. Estendeu o braço e soltou, deixando o volume cair. O impacto com a água fez o som que ele mal conseguiu ouvir, devido ao barulho dos carros que ali passavam. O embrulho foi aos poucos afundando, desaparecendo por completo. Quando voltou para o carro, Sibeli olhou para ele e perguntou Você está bem? Ilha sentiu e olhando para ela, respondeu Estou sim, querida. Estou bem. Agora todos ficaremos. Obrigado. 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 E aí